Felipe, seja bem-vindo ao Nottingham Forest. Como está se sentindo estar aqui? Muito obrigado. Estou muito realizado pela recepção de todos aqui que eu já tive. Era um sonho também participar de uma equipe que joga a Premier League. E agora estou podendo fazer parte de uma história aqui com esse clube maravilhoso que está crescendo bastante. Então estou bastante ansioso. E um jogador da sua qualidade, experiência, está em demanda no futebol mundial. Então o que tem o Nottingham Forest que te fez querer jogar aqui? Sim, eu já vim acompanhando há um tempo. Então é um clube que você vê que está buscando bastante revolução, trazendo bastante novidades. Então isso também para mim foi um grande desafio e claramente foi essa decisão que eu tomei para fazer parte dessa história, crescer junto e trazer também a conectividade da liga. Então meus companheiros também já falaram bem. Então isso tudo juntou um combo para eu estar aqui hoje. E o que o Mr. Steve Cooper falou para você hoje? Qual a sua primeira impressão do técnico? Não, legal. Eu estava fazendo alguns testes, então ele já veio. Me deu a recepção, falou para eu ficar muito à vontade, que a gente vai trabalhar bastante. E claro, eu aceitei tudo isso e agora é fazer o que ele falou, trabalhar. E você teve uma carreira de muito sucesso, Corinthians, Porto, Atlético de Madrid. Mas você falou do novo desafio. Está muito empolgado e ansioso para começar esse novo desafio? Sim, sim. É por isso que eu vim buscar esse clube. Eu já tinha essa vontade de jogar a Premier League e essa foi a oportunidade. Então hoje claramente que eu estou muito realizado e não vejo a hora de poder estrear. Já falou muito da Premier League, do campeonato. O que especificamente te atraiu da Premier League? A Premier League para mim é a liga mais forte do mundo. Acho que sem dúvida, em questão de equipes também. Então, acho que tudo isso atraiu a minha vontade de estar aqui e poder jogar essa liga. E levando em conta sua experiência e sucesso, a oportunidade de guiar e orientar, compartilhar sua experiência com jogadores mais jovens também te motiva? Sim, claro. Isso é... acho que faz parte do futebol, mas não eu com a experiência que eu tenho hoje. Posso passar essa parte da minha vivência, mas também aprender com eles, né? Porque a gente está sempre buscando esse aprendizado, porque a gente soma como um grupo, né? Porque a gente convive mais, às vezes, com o grupo em si do time do que com a família. Então, acho que essa experiência de eu poder trazer um pouco da minha vivência e eles também compartilhar, acho que isso é importantíssimo. E falando de colegas de time, sua vinda aqui não era um pulo no escuro, porque tem outro paulista, campeão de La Liga com atlete, defensor também. Conte um pouco sobre as conversas com o Renan antes de vir para cá. Sim, o Renan já... eu recepcionei ele lá na época e agora está sendo ao contrário, ele está me recepcionando e a gente se deu muito bem, né? Não somente eu e ele, mas acho que a nossa família também já tem uma ligação legal. Então, foi tudo muito surpreso, né? Foi muito rápido. Então, quando eu contei, assim, ele ficou muito feliz, a esposa também ficou muito feliz. E a gente busca isso, né? Estar com a cabeça boa, tranquila e lógico. A gente busca bastante conhecimento, como ele já está aqui há um tempo, ele passou algumas experiências, passou algumas coisas, como eu falei, a gente sempre aprende bastante coisa, então eu tomei essa decisão de estar vindo para cá. E junto com o Renan tem Danilo Scarpa, então você será o quarto brasileiro no elenco, empolgado para se juntar em campo com esse coateto. É legal, é legal porque, é que nem eu falei, a gente, eu, por exemplo, ainda estou aprendendo bastante inglês, então eu não tenho muita experiência. Claramente, tendo essas pessoas, os amigos, os companheiros, assim, ajuda bastante a você passar por esses desafios, assim, coisas assim que a gente vai aprender em pouco tempo. E pela troca de experiência, de estar ali no vestiário, de saber um pouco da vida de cada um, é legal porque, sobre os nossos costumes, que a gente está vivendo também em um outro lugar muito diferente, e é legal, é isso que motiva bastante. E olhando ao seu redor, seu pano de fundo, o City Ground é um estádio icônico no futebol mundial, pela sua tradição e também pelo seu clima de jogo. Então, o quanto que está ansioso para sentir e experimentar esse caldeirão na frente dos nossos torcedores? É, então, eu tenho... Por enquanto, estou tendo bastante experiência de fazer exames e tal, mas a vontade de estar treinando já com o elenco, com o grupo, se eu pudesse já começaria, mas a gente tem todo um requisito a acompanhar. E agora, em jogo, se eu pudesse, entraria amanhã, como a gente jogaria, mas, claramente, a gente tem que fazer todo um trabalho, um processo direitinho e esperar a oportunidade para começar o jogo. E bem como você já falou, o Nottingham Forest é um clube muito ambicioso. O que você espera conquistar aqui? Sim, eu venho com bastante desafio. Acho que como o clube também tem essa característica, está subindo, está crescendo bastante. Então, eu tenho essa ambição, claramente, primeiro, pessoalmente, de fazer uma boa temporada, mas isso tudo também ajuda o time, claro. E buscar sempre estar primeiro ali na opção de a gente subir, jogar uma Champions League. Acho que tem bastante desafio pela frente. Então, são coisas que eu vou estar muito aberto ao clube para aceitar esses desafios. E o que vier pela frente, eu vou estar disponível, com certeza. E para os torcedores que não tiveram a oportunidade de te ver em campo ainda, como você descreveria seu estilo de jogo, seu futebol? Sim, eu não gosto muito, eu prefiro que eles possam ver, mas, claramente, que eu sou uma pessoa, tenho bastante velocidade, tenho bastante impotência, assim, de explosão, tenho um salto cabeceio também, tenho uma característica boa. saída de bola, é uma característica da Premier, né, tudo mais rápido também, é mais ou menos o meu estilo de jogo e a gente sempre busca melhorar mais. Então, eu não só venho aqui com as minhas características, mas eu busco melhorar a cada dia. E uma pergunta, que é tarde e frio, qual a sua mensagem pela torcida do Nottingham Forest? Agradeço todo o carinho, porque a partir do momento que ele já estava especulando, sabendo, então muita gente já me mandou mensagem, então agradeço pelo carinho de todos. Fico feliz, pode ter certeza que eu vou me dedicar ao máximo, independente se eu esteja jogando 10, 15, 90, titular ou não, vou estar aqui disponível para ajudar o time, porque eu sei da ambição desse clube, então eu estou bem aberto a isso e pode ter certeza que não vai faltar dedicação.